Quando o elenco de A Fazenda 13 foi anunciado, dificilmente alguém apostaria na vitória de Rico Melquias. Mas, no decorrer do programa, de barraco a barraco, ele se tornou o grande favorito. Tanto é que na noite do dia 16 de dezembro tem tudo para se consagrar vencedor do reality show. Vamos saber mais sobre essa virada. Muita gente entra no reality show A Fazenda para tentar mudar a imagem e desfazer o cancelamento do público. Rico é um desses exemplos. Armou um dos maiores barracos no reality show de férias com o ex e de lá, mesmo com a imagem arranhada, foi direto para A Fazenda. Assim que foi anunciado um processo de 2019 envolvendo Rico. Por danos morais, acabou se tornando público. Nele, Rico e outros dois amigos publicaram vídeos falando depreciativamente sobre o corpo, cabelos e ofendendo três mulheres que estavam em um resort em Maceió. Ele teve que pagar R$ 30 mil de indenização. Nos primeiros dias, A Fazenda estava longe de ser o favorito. Dos 20 peões, estava em 13º lugar, com 2,74% dos votos, segundo a enquete do UOL. Os primeiros lugares eram de Bill, Milady, Mego do Borel e Daiane. Como se o cancelamento não bastasse, Rico protagonizou o primeiro barraco do programa. Ele não gostou de ser tirado de uma dinâmica por Solange e disse que votaria nela. O barraco se formou quando Rico foi chamado de Feio e rebateu chamando Solange de Velha. Aliás, apelidos e xingamentos não faltaram durante toda a permanência de Rico. Ele atirou para todos os lados. Falou que Milady era planta e que era só bater em uma roça que saía, que Tati Quebra Barraco era coma e dorme e que sequer lavava as calcinhas, que Daiane Melo era cobra caninana, apelido que pegou geral, chamou o Stead de Sombra de Dinho e que só ficava alisando Bill, Aline de saboneteiro e por aí vai. O maior barraco ocorreu quando ele jogou o pó de café fora, após a eliminação da Erika, sua amiga. Meu voto hoje é no Rico. Meu voto também vai no Rico hoje. Eu vou votar no Rico. Meu voto hoje é no Rico também. Hoje o meu voto vai no Rico. Mas como um participante com esse histórico e com essas brigas, conseguiu se consagrar favorito na final. Talvez seja porque Rico realmente se jogou no reality show. Não ficou fazendo tipo ou investindo em uma imagem de bom moço para agradar o público e mostrar, entre aspas, o seu lado bom. Rico estava sem máscaras e disposto a pagar o preço por expor o que pensava, brigar e gerar entretenimento para a família brasileira. O público tende a gostar quando vê verdade num participante, mesmo que ele seja barraqueiro, sobretudo em detrimento a outros que estavam se contendo por conta da imagem. Como é humorista, ou como disse a Solange, escorado do Carlinhos Maia, Rico muitas vezes fazia todo mundo rir, ao narrar suas trajetórias e até brigar. Tirava o clima pesado ou monótono, que insistia a reinar em muitos momentos, dado a participantes pouco expressivos. Chegou a falar que ali na fazenda não tinha famoso, pois famoso para ele era só Anitta ou Ivete Sangalo. Alguns peões torceram o nariz. Parte do público concordou. E durante uma dinâmica da roça, em que ele estava sendo o mais votado pelos participantes, mas tinha um poder guardado, soltou sua frase icônica, Calada vence. E venceu mesmo. Naquela ocasião, o poder o livrou da roça. E a frase caiu na boca do público, e foi utilizada diversas vezes, até pela Adriane Galisteu. Outros motivos que fizeram com que grande parte do público se rendesse a Rico, foi que durante uma discussão, Dinho passou uma rasteira nele, e ele quase caiu. A Record minimizou o momento, e aparentemente calou Rico, de reclamar ao vivo, e pedir a expulsão do adversário por agressão. Outro momento foi quando, após jogar o pó de café fora, Victor Pecoraro jogou leite na cabeça de Rico. Para muita gente, isso foi humilhação. Posteriormente, Daiane pegou uma faca, e cortou um casaco de Rico. O público desaprovou a atitude, e Daiane, até então uma das favoritas, acabou sendo eliminada nas roças seguintes. Para mim, um dos momentos que Rico conseguiu ganhar o público, foi quando Erica foi eliminada no paredão com Daiane e Thiago. Erica era a pessoa mais próxima de Rico, e quando ela saiu, ele mostrou um lado sensível, afetuoso e humano. Para além da revolta que ele teve com o café e com o leite na cabeça, chorou muito, e disse que estava sofrendo, e que estava muito triste pelo fato da Erica ter saído, e que ele até também queria sair. Eu estou sofrendo muito, amiga. Eu não queria que você tivesse saído, Erica. Eu estou muito triste, sério. Sério, amiga. Eu quero sair também, de verdade. Eu não estou querendo ficar aqui. Aliás, o lado amigo se mostrava mesmo quando Marina, que ele conhecia aqui fora e era amigo, o rejeitou do grupo diversas vezes pelo jeito briguento dele. Nas vezes em que ela precisou, Rico a defendeu. Inclusive, quando Daiane criticou o corpo dela. Rico disse que achava o corpo de Marina lindo, e acusou Daiane de inveja. O lado humano também tocou o público, referente ao drama familiar que Rico viveu. O pai dele, o policial militar Manoel Araújo Santana, foi assassinado em 2017, em Maceió. Foi por meio do relato de Rico no programa que começaram a surgir denúncias, e a polícia conseguiu encontrar o acusado e prendê-lo. Rico ainda não sabe disso. Na fazenda, ele comentou que a convivência com o pai era difícil, salientando que o pai batia na mãe, desligava a energia para eles ficarem no escuro quando chegava bêbado, e aumentava o som para eles não dormirem. Ainda sobre A Fazenda, em a mudança de cancelado para favorito, também notamos uma mudança do próprio público ao assistir reality shows. Geralmente, figuras polêmicas fazem sucesso no reality, mas dificilmente ganham a fazenda. Haja vista Nicole Balls, Theo Becker, Mara Maravilha, Andressa Uraki, Nádia Pessoa e muitos outros. Mas agora, se tudo der certo, Rico mostrou que calada e barraqueiros vencem. Deixe aqui nos comentários se ele venceu mesmo, e qual foi a porcentagem. E vocês? O que acharam da trajetória do Rico? Tem algum outro momento que vocês destacam? Deixe aqui nos comentários. Por enquanto é isso, beijão, até mais, tchau!